Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus. Hoje eu estou aqui para ajudar-vos a fazer o tônico capilar de alho. Bem, no vídeo anterior, quando eu fiz a reconstrução capilar de abacate, eu tinha dito que fiz uma humectação de tônico de alho. Sim, é isso. Eu fiz uma humectação de tônico de alho no meu cabelo um dia antes. E hoje eu vim ensinar-vos como fazer esse tônico. Bem, primeiro vamos precisar de um recipiente. Eu vou usar esse aqui. Vamos precisar de um recipiente limpo, bem limpo. Vamos precisar de azeite extra virgem. Não só azeite extra virgem, também pode se fazer com outro tipo de óleo. Como por exemplo, o óleo de rícino, o óleo de alecrim, entre outros óleos, mas deve ser natural. E vamos precisar de alhos. Está aqui. Eu vou usar dez dentes de alho, porque os meus alhos são muito pequenos, como podem ver. Eles são pequenininhos, então eu vou usar dez. Eu vou fazer apenas um pouco de tônico de alho. Eu não vou fazer muito. Então estou mesmo aqui para vos ensinar como fazer. Bem, eu já descasquei o meu alho. Quem estiver a usar alhos grandes, aconselho a cortar uma ou duas vezes, para sair no mínimo três metades, duas metades, né? Porque não vai ficar muito grande. Mas como o meu alho é pequeno, como podem ver, eu já cortei o meu alho. Primeiro eu vou pegar o meu recipiente e vou colocar o meu azeite. Desagradinho. Está aqui. Se der em conta, o azeite chegou até aqui. Depois de eu colocar o meu alho, eu vou colocar o meu alho todo aqui dentro. E já está. Não é preciso sacudir, não é preciso fazer mais nada. E já está. O tônico capilar de alho, depois de feito, ele deve descansar no mínimo 24 horas. Eu gosto de deixar o meu tônico capilar descansar no mínimo uma semana, para que faça melhor efeito no meu cabelo. 24 horas ou uma semana, o tempo que você preferir que o teu tônico capilar descanse, por precaução. Por isso, aconselho-vos a colocar o vosso tônico nas ladeiras, nesse tempo que vocês vão dar para que ele descanse antes de ser utilizado. O tônico capilar de alho, ele ajuda no crescimento e a combater a queda do cabelo. Porque o alho possui vitamina C, que promove o crescimento do cabelo e aumenta a resistência da raiz do cabelo. O alho também possui o cobre e o ferro, que ajudam a dar brilho nos nossos fios. Eu uso o meu tônico capilar de alho como um óleo mectante. Como é que eu uso? Primeiro, eu coloco o meu tônico capilar no cabelo todo. Pode ser colocado a raiz aos fios ou apenas na raiz, como preferir. Depois, massageio o meu couro cabeludo com a ponta dos dedos. Por favor, nada de usar as unhas, senão pode machucar o couro cabeludo. Com a ponta dos dedos, eu vou massagear o meu cabelo, massageio. Por vezes, eu faço twist, outras vezes eu faço tranças grossas. Ou então, ele mesmo solto, eu coloco um saco plástico no meu cabelo. E depois, uma toca térmica para penetrar mais rápido no meu couro cabeludo e ajudar no crescimento do capilar. O meu cabelo é muito seco. E eu aconselho também, as meninas que têm o cabelo muito seco, usar muito o tônico capilar antes de fazer a lavagem do cabelo com o shampoo. Porque o shampoo, além de ter a função de limpar o nosso couro cabeludo, por vezes, ele por vezes também retira aquele olho natural que o nosso cabelo possui. Então, é muito, muito aconselhável usar o tônico capilar de alho ou um outro olho qualquer, como o Mectant, antes de fazer a lavagem do cabelo. Eu adoro usar o tônico capilar de alho, porque além de dar a gordura necessária no meu cabelo, ajuda também a dar brilho no meu cabelo e a fortalecer o meu cabelo por causa do alho e as suas propriedades. Muito obrigada por terem assistido. Caso tenham gostado, coloquem um gosto. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E subscrevam o canal para ficarem sempre ligados a novos vídeos. Um beijão e até o próximo vídeo.